Olá, bem-vindas! Aqui é a Nidia, a Anifas Craps e hoje estamos aqui para ver o meu projeto 2018. Eu criei uma agenda, criei um miolo para 2018 e desse projeto fiz dois conceitos diferentes. Um é a simples agenda e o outro é o diário da memória. Basicamente eles são iguais, têm apenas duas diferenças. No diário da memória é acrescentado mais duas folhas de papel decorativas em branco e o interior desta parte da capa difere deste. Do resto é tudo igual, o miolo é igual, o interior da contracapa é igual, os tamanhos são praticamente iguais, esta tem 19 de largura por 22 de altura e 3 centímetros de lombada e esta tem na mesma 22 de altura por 19 de largura e 3 centímetros e meio de lombada. Portanto, só tem mais de meio centímetro do que esta. Esta é assim por trás e esta também. Portanto, de uma vez são praticamente iguais, são a mesma diferença de meio centímetro de espessura aqui na lombada. Este é feito com papel Blue Stars, este é feito com papel Dreams, ambos da stamparia. Ambos são fechados com um elásticozinho e cada qual tem o seu nome específico. Este é o tal diário da memória e este é a agenda. Vamos mostrar este porque está mais complexo, mas entretanto vou também mostrando um bocadinho deste para verem as diferenças, está bem? Vão ver que realmente é praticamente igual, muda só algumas coisitas. Começamos então pelo interior da capa e é aqui onde já temos uma diferença. Enquanto que aqui temos um bolsinho com post-its aqui para usarmos nas nossas páginas e este bolsinho, eu tenho aqui uns autocolantes e uma caneta, a agenda tem um bloquinho. No meu ponto de vista, quem vai construir o projeto de agenda dá muito mais jeito um bloquinho do que os post-its. Podem aplicar ambas as coisas ou não, pois é o vosso critério, mas eu achei que aqui ficava melhor isto e este aqui. Depois, o início tanto da agenda como do diário da memória é, portanto, uma capa com a fotografia da pessoa a quem pertence, o e-mail e o telefone. O verso dessa página é umas fotografias da família, que acho que fica giro. Uma carta escrita por mim a explicar o conceito da agenda. Uma folha em branco com umas palavras em inglês e depois começamos então com o calendário de 2018, 2019, 2020. O planeamento trimestral de 2018. Portanto, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Um espaço para pormos aqui os nossos horários ou da escola ou de ginásio, algo que nós queríamos tomar nota. Um espaço que pode servir para escrever objetivos e sonhos ou então somente para tomamos algumas notas extras. E mais um espaço para uma fotografia inspiradora. Esta parte é igual aqui e é igual aqui, portanto, é igualzinho, está bem? Depois, temos como separador as folhas de papel decorativos, onde são aplicadas aqui uns tablezinhos com os nomes dos meses. Todos os meses inicia com as tarefas que queremos planear para esse mês. Um controladorzinho do dinheirinho que gastamos. Temos o calendário do mês com os sinais das luas, assinalados os feriados, deste lado temos a descrição desses eventos todos, desde as luas, os feriados, outros eventos que sejam de interesse. E daqui temos um espaço para tomarmos nota dos aniversários das pessoas que queremos recordar. Para além disso, acrescentei uma frase engraçadinha em todos os meses, que, por exemplo, esta diz, eu sou o mês de janeiro, como por sempre o meu horário, sou quem chega primeiro. Aí distingui os meses por cores. O janeiro é azul, o febreiro é vermelho, o março é assim um roxinho, o abril é um verde, o maio é um outro roxo, o junho é um cor laranja, depois temos o julho que é um azul escuro, o agosto que é um outro laranja, o setembro é um azul escuro, o novembro é um castanho, o outubro é um laranja mais escuro, novembro é um verde e o dezembro é um vermelho arrosado. Vou-vos explicar aqui o mês de janeiro. O mês está dividido por semanas e então cada página é uma semana. Temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aqui deste lado, com mais espaços para escrevermos. E depois o sábado e domingo, não tem linha, está assim em branco, porque é os dias de relaxamento para a maior parte das pessoas, mas também tem espaço que chega e sobra para fazermos notas que queremos. Depois ainda temos aqui mais um espacozinho para notas. Portanto, basicamente temos entre três a quatro páginas por mês. No fim de cada mês, se houver espaço, ainda há uma espécie de uma decoração, de uns desenhos que eu coloco e notas. A diferença, então, mensal entre aqui e a agenda é que terminando o mês, seja qual for, temos no diário, então, as tais duas folhas de papel decorativo extras, que são estas aqui. Podemos, então, fazer o que quisermos, colar, por exemplo, umas frases de autoculentes, se quisermos só pôr aqui uma frase que nos tenha inspirado, colar aqui, fazer essa frase, ou escrever no computador e colar aqui, ou então um bilhete, por exemplo, de um filme que nós adoremos e vamos e colamos aqui, tipo Star Wars, yes. Vamos aqui, o bilhete do Star Wars, por exemplo, e uma fotografia nossa, se ensinam a fazer caretas. As folhas, coloquei duas, mas vocês podem colocar só uma. Não significa que vamos usar as duas, podemos usar, por exemplo, só um lado e deixar tudo o resto em branco, ou podemos preencher tudo e não temos espaço para mais ainda, vamos e preenchemos aqui o separador. Tudo isto é ao vosso critério. Muito rapidamente e modo rápido, passar isto tudo, para vocês terem uma noção de como é que estão feitos os meses, e quando chegamos ao fim, já voltamos a falar. E para aqui em dezembro, porque quero vos mostrar uma outra folha que queremos, especifica para este mês, que é a folha que diz assim, começa já a organizar a lista das compras para o notal. Não deixes tudo para a última da hora. Então tem aqui um espaço para porem a quem é que vão dar a prenda, o quê e o valor máximo que querem gastar. Assim organizam-se um bocadinho. Essa folha tem frente e veste, portanto tem muito por onde se estenderem. Temos um separador sem o tabuzinho, aqui a terminar o mês de dezembro. E depois temos umas folhinhas extras no final, que é uma para fazer notas, outra para escrevermos sobre as nossas viagens, as 20 semanas, que queremos recordar, os espetáculos que formos, os livros que lemos e que queremos tomar nota, os filmes que fomos ver, as séries que mais gostamos, e por fim, um planeamento já para 2019. não vai nós, com muito adiante, termos alguma coisa já marcada, e então tomamos nota aqui para não esquecer. Por fim, terminamos com uma fotografia inspiradora, e a capa final. Tanto aqui nesta como na agenda, a contracapa interior tem um bolsinho. Está bem? Este bolsinho é em acordeão, para poderem guardar aqui, por exemplo, os vossos recibos, outras coisas, ou que queiram guardar previsoriamente e depois vão e guardam no outro lado, ou que queiram colocar aqui. Eu, por exemplo, neste já coloquei aqui uns recortezinhos que tenho do papel decorativo, que se calhar poderei usar. E estes são os projetos, então, para o início de 2018. O tutorial consiste em fecheiros PDFs, que já estão configurados para imprimir em A5, explicações de como usar estes fecheiros, e também vídeos tutoriais para a construção da capa, furar as folhas, etc, etc, e um guia de corte. Também tem um kit de material para isto, portanto, se gostarem, se estiverem interessados, visitem o Kit Club da Unifil Scraps, que podem ver no Facebook ou no Paper Scrappers. Obrigada pela vossa atenção, um excelente 2018 para todas vocês. Até à próxima!